Boa noite, gente! Vocês não vão acreditar nessa promoção que está tendo aqui na loja. Vem comigo! Esse lampião aqui, gente, lindo, que serve de decoração, para você ir para um acampamento com seus amigos, que estava de 200 reais, agora está por 180. Eu recomendo vocês levarem, viu? Vem! Aqui, gente, tem essa escada levinha, ela estava por 300 reais e agora ela está pela metade do preço, 150. Dá para você fazer várias coisas com ela, pintar sua casa. Bom, eu levava, viu?